Olá, estou aqui hoje com a Sirlene de Lima, farmacêutica e esteta agora. Bom, a Sirlene é farmacêutica já desde 2015 e tinha o sonho de fazer farmácia estética. E por uma questão que nós nos conhecemos de uma forma bem legal, né, uma indicação de um grupo de mulheres, ela participou de um concurso de bolsa e ela fez a fós-graduação conosco em farmácia estética. Vou contar um pouquinho para vocês a minha trajetória. Eu, na verdade, não tinha expectativa nenhuma, assim, de um futuro, de falar que eu seria uma profissional brilhante ou que eu estaria aqui hoje. As estatísticas, para mim, elas eram totalmente contrárias, né? Para vocês entenderem, eu vou contar um pouco, tá? Eu vim de uma família muito humilde e a minha mãe era analfabeta, meu pai era eletricista também, só tinha o primeiro grau, e meu pai era alcoólatra, viciado em drogas, enfim, ele morreu dentro de uma penitenciária. Eu, quando adolescente, tive problemas com drogas e tive problemas com a justiça, também sendo presa, sou egressa do sistema prisional. Então, para mim, dentro da sociedade, as estatísticas eram totalmente negativas. Era para mim ser apenas mais um número, né? E graças a Deus, Deus, assim, muito misericordioso, né? E, assim, conheci pessoas maravilhosas, dentro do presídio, poder ter o segundo grau completo, comecei a dar aula para as outras rebrandas. Conheci a Janine, que faz parte do Mulheres do Brasil. Ingressei num projeto de clube de leituras e, através desse projeto, eu fui me envolvendo cada vez mais com a educação, que a educação é algo muito, muito importante. Eu falo hoje, a educação é tudo, tudo. A educação é algo fundamental. E, através da Janine, através da educação, lá dentro do presídio, eu prestei o Enem. E, através do Enem, né, eu saí, ganhei minha liberdade em 2013, mesmo no início de 2013. Ganhei minha liberdade e minha liberdade condicional. Tinha dificuldade para arrumar emprego, por ser ex-presidiária, ninguém aceitava. Participei de processos seletivos, levei muito não, porque as pessoas... Existe um preconceito muito grande, infelizmente, né? E, daí, eu falei, o que eu vou fazer, né? Onde que eu vou trabalhar? E comecei a trabalhar no mercado informal, vendendo produtos por catálogo, fazendo faxina, fui fazer faxina. E, aí, a minha irmã virou para mim e falou, por que você não faz o ProUni, né? Para tentar uma bolsa na faculdade, terminar seus estudos, para você ter uma oportunidade melhor. Eu nem se fazia ideia do que era o ProUni. E eu me inscrevi no ProUni. E, graças a Deus, consegui uma bolsa em oitavo lugar, uma bolsa de 100%, no curso de farmácia. E foi daí que as coisas começaram a andar. As portas foram se abrindo. Eu terminei minha graduação, conheci, como eu falei, o Nepuga. E, através da Suzana, do Grupo Mulheres do Brasil, tive a oportunidade de conseguir essa bolsa, né? No Nepuga, porque eu já conheci a doutora Ana, não pessoalmente, mas de falar. E do curso, em 2015, quando eu estive no Nepuga, a gente viu, mas não chegamos a conversar. E aí, quando foi em 2019, eu conversando com a Suzana, daí eu até postei, foi assim, uma coisa tão incrível. Eu falo que é uma coisa mágica, né? Eu coloquei no meu Instagram. Eu estava muito querendo fazer a pós do Nepuga. E tem um detalhe, é que eu só vou contar toda a minha história aqui, dá um livro e a gente vai ficar horas. Quando eu terminei a faculdade... Não, o filme. Quando eu terminei a faculdade, eu tive a oportunidade de comprar uma farmácia, uma drogaria em São Caetano. A minha mãe me ajudou, fez o empréstimo, eu comprei essa drogaria e praticamente que me aventurei. Serviu como experiência, porque eu não tinha experiência nenhuma como empreendedora. Enfim, comprei essa drogaria e fiquei um ano lá. E aí estava indo, assim, tudo muito difícil, a época que começou a crise. Aí, começando com a Suzana, eu falei, eu preciso inovar. E na drogaria, eu vi que não era aquilo que eu queria, sabe? Eu gosto muito de atender, de lidar com o público. Só que eu vi que a drogaria não era para mim. Já tinha trabalhado com técnica também no hospital. E, assim, além de gostar da área, eu senti, assim, que era uma coisa que prende muito a gente, sabe? A gente não tem muita liberdade. E eu já tinha comigo que eu queria outra área, que é a área da estética. Só que eu sabia que para mim ingressar nessa área, eu teria que fazer a pós. E eu não tinha condições, né? No momento, a gente está fazendo tal condições financeiras. e postei lá no meu Instagram. Me deu cinco minutos, assim, eu falei, aí, vou colocar lá no Instagram. Vejo tanta gente fazendo as coisas. Vou pôr lá. Quero muito uma pós no Nepuga. Alguém pode me dar? Postei no meu Instagram. Aí, a Su, a Suzana, viu e me chamou no privado e falou, sim. Você quer uma pós no Nepuga? Nossa, eu conheço. Ela falou, não te prometo nada. Ela falou, eu conheço a doutora Ana do Nepuga. Vou conversar com ela. Vamos ver o que a gente consegue. Aí, graças a Deus, deu tudo certo a bolsa, né? Eu tenho um curso de bolsa. Ela vai se inscrever. Ela vai te dar a oportunidade de participar do concurso. E aí, vai depender do seu desempenho. Dependendo de como você for, você vai conseguir a bolsa. Graças a Deus, deu tudo certo. Conseguir a bolsa. E isso, pra mim, é uma alegria imensa. Porque, principalmente, pra alguém como eu, a gente já sabe que o mercado de trabalho é muito concorrido. E pra uma pessoa que tem uma história como a minha, uma bagagem como a minha, é um pouco mais complicado ainda. E hoje eu falo, nossa, eu tenho um sonho realizado. Poder atuar como farmacêutica estética, né? Atuar como profissional liberal. Agora a gente tem o espaço, né? Aqui em Santo André. Eu dei entrada no CRF. Me habilitei, né? Tô habilitada com farmacêutica estética. E junto com uma amiga, que fez curso no Nepuga também, a Rose. A gente, como a gente é da mesma região, a gente se associou. E a gente tá com a clínica juntas. Eu e a Rose abrimos a clínica, é Corpo e Beleza, né? Estética avançada. E agora vamos arrebentar. Porque o céu é o limite. Que bom, que bom, Silene. Porque é tão legal, assim, ouvir a história de vocês, né? Quando eu escuto, cada história de aluno que eu escuto, eu fico emocionada, porque atrás de cada, de toda história, tem uma luta, tem os seus, suas dificuldades. E a tua história é, assim, maravilhosa, né? Porque realmente, o que você colocou aí, só você sabe, né? O que você sentiu na pele, o que é o preconceito que existe ainda em relação a alguém que estava na sua situação. E isso é uma coisa que a sociedade realmente penaliza, né? De uma forma desnecessária, porque eu acho que deveria abraçar e ajudar aquela pessoa pra ela poder ter uma, se reingressar e foi isso que a gente viu em você e por isso que você veio fazer parte da família Neipuga, ser aluna nossa aqui, não só de possível, mas de pós, porque a minha intenção sempre foi te ajudar nesse sentido. Olha, você tem que se sentir incluída e jamais excluída, pelo contrário, ainda mais porque nós mulheres temos esse dever com nós, com as outras mulheres também, né? De saber incluí-las e não excluí-las, porque por algum outro preconceito ou por qualquer outra coisa que seja, né? fico muito feliz de você ter finalizado a pós aqui com a gente, de você fazer parte da família Neipuga e de eu poder te ajudar nessa fase difícil mesmo pra você, imagino. Só você sabe na pele o que que é, mas que você teve essa inclusão aqui com a gente, porque de verdade, de coração, eu fiquei assim, super comovida com a tua história e falei, caramba, preciso ajudar essa moça, porque ela precisa seguir, será tanto o que ela quer, porque que ela não vai conseguir, ela tem que conseguir. E Silene, me responde uma coisa, de tudo que você viu na pós-graduação, o que que você mais gosta de fazer? Na área da estética, eu sou apaixonada por PEM, que é o procedimento estético injetável para microvasos, amo, amo esse procedimento. E agora, sim, me apaixonei pela toxina botulínica e tô me especializando na parte da imunização facial, que é uma área assim, que é uma área maravilhosa para o mercado de trabalho e para a gente trabalhar também. Eu gosto muito de injetáveis, né? Tudo que tem injetáveis, eu amo. Então, PEM, intradermoterapia, é o que eu mais gosto de fazer. E, bom, queria que você deixasse uma mensagem para os farmacêuticos, as farmacêuticas, biomédicos, biomédicas, enfermeiros e enfermeiras, profissionais da saúde em geral, fisioterapeutas, biólogos, que agora também atuam nessa área, dentistas, que estão te assistindo, que vão assistir essa entrevista, né? Queria que você deixasse uma mensagem para eles, para esse pessoal todo. Olha, para todos esses profissionais, fisioterapeuta, enfermeira, enfim, biomédico, farmacêutico, que querem ingressar na área da estética, o meu conselho é mergulhem de cabeça, ingressem realmente, sabe? É uma área maravilhosa, é uma área apaixonante. Em primeiro momento, assim, quem conhece a estética se envolve mais, querendo, pensando na parte de retorno financeiro, que é uma área que a gente sabe que ela é uma área que tem um ótimo retorno financeiro, né? Para o profissional que está atuando nessa área. Só que depois que você começa a conhecer, que você se apaixona, você descobre que é algo, assim, muito, muito maravilhoso você poder cuidar, né? Cuidar de pessoas, ajudar na autoestima das pessoas. Então, o meu conselho para essas pessoas que querem fazer, façam. Façam no Nepulga, que é maravilhoso, eu amei, me apaixonei, né? Se vocês puderem fazer lá, façam no Nepulga, eu indico, super indico, uma escola, assim, maravilhosa. E é isso, né? É sonhar, acreditar e fazer acontecer. Eu vou te oferecer uma mentoria, tá? Eu estou formando um grupo de mentoria e onde eu estou selecionando algumas pessoas e eu quero que você faça parte desse grupo de mentoria. Nossa, meu coração até acelerou agora. Que a gente vai ter uma mentoria online e presencial também. Ai, amei, meu coração até acelerou agora, que máximo. Amei, doutora, amei. Aceito de coração, nossa, amei. Não sei nem como agradecer. Que máximo, nossa. A Rosa está lhe rindo com os meus olhos. Um grupo seleto de profissionais escolhidos a dedo mesmo. E você, quero você dentro porque eu acho que você tem muita força. Ai, obrigada. Muita coragem, muita determinação. Eu reconheço tudo isso porque eu também sou muito guerreira, sou muito batalhadora. Também já passei por várias coisas. E também, se eu fosse contar a minha história, talvez ninguém fosse acreditar, quando me viu lá atrás, que eu estaria aqui hoje. Ai, obrigada. Eu fiquei até emocionada na hora que eu nem esperava essa surpresa. E eu quero mandar um beijo para a Rose, que você falou que estava aí. Cadê ela? Ai, que honra. Oi, Rose. Que honra, viu, doutora? Oi. Que bom que vocês estão as duas juntas aí, começando um negócio novo. Muito bom mesmo. Muito sucesso para vocês, tá? Muito obrigada. Espero que você um dia venha dar uma entrevista aqui também para a gente, Rose. Está convidada já. Muito obrigada, doutora. Contando um pouquinho da sua história também. Eu do outro lado ali já estava funcionando. E o dia que eu for para São André, quando passar toda essa coisa de isolamento, de tudo, que eu tinha em São Paulo, eu vou até São André conhecer a clínica de vocês. Uma visita pessoal. Ai, me sentar assim. Estou devendo já. Estamos aguardando, ó. Só acabar só acabar toda essa questão de isolamento, de lockdown, de pandemia, eu estarei voltando nas minhas visitas clínicas. Ai, estaremos aguardando, ansiosas. Obrigada, doutora. Tchau, Rose. Um beijo. E, Silene, muito obrigada por compartilhar aqui a sua história. Eu sei o quanto deve ter sido, assim, difícil para você, não é fácil, mas saiba que você está numa família aqui conosco e eu sou muito feliz, muito satisfeita de ter uma aluna e hoje uma farmacêutica esterta com essa bagagem, com essa história aqui com a gente. Sinta-se incluída, inclusa aqui em todas as nossas questões, em toda a nossa sociedade, porque você é muito bem-vinda, sempre. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço de coração. Então, ó, um grande beijo, fique com Deus, sucesso, e vamos nos ver lá na mentoria. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Até.